Eu saio a noite a procurar De uma luz Pra não ficar tão careta Andando por aí no corpo Pra me distrair do fim Me distrair do fim Talvez eu só veja o tempo passar tão devagar Tudo ao meu redor parou O tempo não gostou de nós O tempo não gostou As nuvens escondem o brilho da lua Surve em nós As portas se fecham de todos os lados Estamos sós Um rio e desfiado sobre nossos pés Quero nadar até você Mas a corrente só me faz voltar 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 E quando me vê Chega E para não sofrer É melhor viver só Viver só E para não te ver sofrer É melhor viver só E para não te ver sofrer É melhor viver só E para não te ver sofrer É melhor viver só 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 Obrigado.